Entra no Google Tradutor, coloca português para inglês e escreve Escola, ser, fazer, ser, fazer E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo de Factions Só que hoje eu começo com uma notícia triste Olha só isso, se eu digitar barra Money Nerdstone, vocês vão ver que tem 18 milhões Só que assim, esse nick é Nerdstone sem underline E adivinha quem foi o cara da facção que mandou Money pra conta errada? Eu não assumo esse BO Tinha que ser, o cara foi mandar todo o Money dele pra mim E mandou pro Nerdstone sem underline Essa conta já tá registrada, obviamente, até se você digitar aqui FPerfil Nerdstone Não sei se o cara joga ou não, mas tá aqui ó, tá registrada O cara já logou no servidor e tudo A gente já tentou, não sabemos a senha dele Então não tem como recuperar esse Money, já era 20 milhões pro lixo Pro lixo não, Nerdstone não é lixo Mas você entendeu, 20 milhões jogado fora Então sem perder tempo, já vou botar os spawners ali Os golem principalmente, pra gente farmar Mas antes de pôr, olha só essa base Até parece que foi invadida, mas não, relaxa É assim mesmo, quando tá sem spawner Dá pra gente ver os túnel aqui Que eu boto os spawner dentro Isso é pra dificultar a invasão Só que agora tem tanto, mas tanto spawner Que tem coisa pra baixo, tem coisa pra cima Tem aqui pro lado também, não vai dar pra gente ir lá ver Na verdade até dá, né? É só pegar aqui a Toxov 2, cadê? Olha só Vai pro lado esses túnel, tem spawner pra todo lado E é muito spawner Eu vou botar aqui, exatamente mil spawner de golem Ainda bem que tem uma coisa aqui chamada Colocar todos Que com apenas um clique Três mil e uns quebrados de spawner colocado Que desgraça! Agora, ah, pera Aqui onde tá a água ele não colocou Ele não substitui bloco Pera, essa parte eu vou ter que pôr manualmente Mas enfim, é pouca coisa E tem que ser assim mesmo Porque imagina, você põe lá um bloco na tua base Algo importante Tipo um beacon ou um altar Aí tu, na hora de botar os spawner de novo O spawner era justamente no local ali Substitui bloco, tu ia chorar Mas enfim, tá aqui, já arrumei tudo Agora é só voltar a farmar Eu vou chamar a galera aqui pra farmar Porque eu vou farmar outra coisa Eu não, né? Eu vou abrir a farm de vaca Agora que eu botei os spawner E a gente vai testar a farm pública com dois mil spawners Tá ali redondinho Tem um pouco de esqueleto e de zumbi também, né? Que serve só pra farmar cap E aqui também, no caso, pra farmar lançador Quando eu ativo o altar Inclusive, já posso até botar aqui O altar divino Eu não vou ativar ele já Eu tô com pouco cash ali mesmo Depois eu ativo Todo o cash que eu tô pegando Eu tô usando pra ativar o altar Vocês já podem ver aqui a diferença Peguei muito diamante Muito lançador É um investimento, tá ligado? Que vale a pena até A armadura não tá dando tanto Porque foi nerfada Mas lançador O que que você tá farmando aí? O cara tá achando Pera, como que vocês entraram? Ei Eu tinha feito aqui uma portinha Alguém quebrou o meu sistema Calma aí Isso, ainda bem que vocês vazaram Senão já era Deixa só eu averiguar aqui Porque eu acho que alguém da facção Quebrou o sistema Eu tinha feito uma portinha dupla Já pra evitar que alguém bugasse E entrasse aqui Só que eu acho que Não tá passando O sinal de redstone Cadê aqui, ó Quebraram aqui Tá faltando uma redstone ali em cima Como que eu sei Que tá faltando a redstone Se eu não tô vendo ali? Pelo fato que Essa daqui não tá juntando Simples, ó Botei lá Agora acho que já vai funcionar Deixa eu ativar aqui a alavanca Fechou Abriu, não Calma aqui Aqui Ué Não, pera Tem coisa errada Aí, beleza Acho que arrumei Deixa eu ver aqui Fechou Abriu Ok É legal que ele fecha As duas portas Ao mesmo tempo Então se alguém ficar aqui Tentando bugar Ele vai ser trapado Também tem segurança, né? Porque caso alguém creep Aquela porta Tem mais uma Eu acho que não vale a pena Sinceramente Creeper tá raro no servidor E se o cara creepar Aqui as vacas Tipo Não vai nem pagar o creeper Ele vai sair mais no prejuízo Que a gente Então enfim Eu vou deixar aberto aqui A farm pública Aí quando a gente quiser Farmar e ativar Altar é só vir Fechar a porta E farmar bem de boa Deixa eu avisar aqui No global Sempre assim, cara Quando eu mais preciso Do global Ele nunca tá ativado Mas a farm já tá Coloquei os spawner Aqui Muita coisa por sinal Só não sei Porque não tá ninguém Porque não tá ninguém Farmando Pode me matar aqui Talvez o PSD Ele está quase explodindo Não sei Mas bom Deixa ele exilar Farmando Porque agora Eu vou mostrar Isso Nessa laca Que não tem pai não É Tá, mas Olha só Essa base Que troço Bonito Cara Na moral Dá até um orgulho Do que a gente fez aqui Não foi nada fácil Mas o resultado final Ficou Espetacular Aqui fora Também foi Colocado Escadinha Por tudo Em volta Não foi nem eu que fiz Mas até que Ficou daorinha Aqui eu não sei Se era pra ser Assim mesmo Ou ele esqueceu Deixou faltando Sei lá Mas tá bacana Cara A base tá crescendo Muito Tá ficando super protegida E cada vez Mais bonita Legal e bonito Agora Com uma farm pública Aqui dentro do castelo Pra todo mundo Vim formar Ainda bem que Ninguém tá tretando Porque senão Ó Já atrapou ali Mas pra atrapar Os caras aqui Vai ser da hora Não esses caras Eles tão de boa Mas se vê aqueles Caras chatos Que ficam matando Só fecha A partir aqui Já era Dá pra atrapar Eles aqui dentro E controlar A situação Bem fácil Agora Eu vou sair aqui Porque a gente vai abrir Dois ovos do dragão Porque caixinha Não vai ter Como eu já disse Tô gastando Todo meu cash Pra ativar Essa belezinha Custa 700 de cash Por vez Então já foi quase tudo Mas pode ficar tranquilo Porque entretenimento Não vai faltar Eu matei duas vezes O dragão Uma vez foi dando Último tapa Último hitzinho E a segunda vez Foi causando mais dano Das duas formas Ganhei E aqui está Abri Vamos ver Poção E ouro puro derretido A poção até que é boa Isso daqui é uma bosta Mas seria melhor ainda Se viesse Sabedoria do dragão Pra quem não sabe Esse livro surgiu daqui Tá? Ele vem do ovo do dragão Tem uma pequena chance De vir quando abre Aquele livro lá Mas o original É daqui Desse ovo Infelizmente Eu não tive sorte Não ganhei E daqui a gente pode ver lá Nerdstone Empatado praticamente Em primeiro lugar E aqui De geradores colocado Aí sim A gente está em primeiro E já aproveitando Que eu estou aqui Perto da galera Não vai ser Tão grande a divulgação Quanto no global Não pera Eu ia divulgar ali A farm pública Mas esquece Acabou de nascer O dragão no fim É agora que eu vou pegar mais um Olha essa técnica Tem que ser o primeiro A subir lá naquela torre Com o lançador Eu sempre pego O ovo do dragão Mas eu nunca mostro Hoje eu vou pegar E vou mostrar Já já vocês vão ver Mas vai lotar Esse tem dirigente Olha só Aqui passou na minha frente Acertei uma Acertei uma Já estou ali em primeiro Já estou em primeiro Top dano Bora, bora Pelo menos no top dano Eu tenho que pegar Nossa, já pensou se eu pego Os dois De dar o último tapa E de causar mais dano Acho que ninguém nunca fez isso Eu vou tentar ser o primeiro Agora E se eu conseguir registrar em vídeo Cara, vai ser uma façanha Em tanto Sai da minha frente, cara O maluco pulou aqui na minha frente Para me atrapalhar Ainda estou em primeiro lugar Ali do dano causado A vida do dragão já está na metade Tem cara na minha frente Sai daqui Pera, pera, pera Ah, mas não dá Nem para ver o dragão Que me deram Atacar flecha Com o maluco na frente Calma Aqui acerta Não estou acertando Vai me passar O cara vai me passar Sai Sai da frente Mano, ele está olhando para mim Ele está só querendo aparecer no vídeo Sai Ah, me passou lá Me passou no top dano Não vai dar Não vai dar Pera Acerta Estou tentando pular Para acertar Mas não dá O cara fica na minha frente Ah, já era Já era Mataram Não peguei nenhum dos dois Tá, beleza Cadê você? Olha aqui para mim Te odeio, cara Eu sou chatão O maluco é brabo Tá, voltando ao que eu dizia Vamos aproveitar aqui no tende, né Já que está cheio de gente Farm pública aberta Se tivesse o global lá Ia ser uma maravilha Mas já que não tem A gente improvisa aqui Divulga no tende Vem aqui no spawn também Divulga no chat local Não é grande coisa Mas vamos lá ver agora Home vaca Eu queria gravar com um monte de cara Que lotado essa farm Só para eu ver a loucura que ia ser Mas enfim Cadê a galera? Sumiu! Ninguém está vindo, mano Que isso? Bom, tem uns caras aqui me dando TPA Aceitei eles E acho que é isso Podem farmar aí à vontade É bom que não vai ter muita concorrência Para disputar a farm com vocês E assim, só para vocês entenderem Do que eu estava falando Se tu apertar F5 E olhar aqui pela barreira Dá para ver os spawners de vaca E a proteção Ali não está nem carregando Mas tipo Tem umas 20 camadas De cada lado Eu não quis botar 3 mil spawners Senão a proteção Ia ficar muito baixa Tá ligado? Ia ser facinho Inverdi essa vaca Só que também tem outro porém A vaca Se tiver um pouquinho de camada Já dá tempo de tirar tudo com clique Olha só Eu acabei de botar os spawners E ela já praticamente liberou Daqui 40 minutos Vai estar tudo livre Fica o dia inteiro livre Então se alguém tentar invadir elas Essas camadas que eu fiz É só para dar tempo mesmo De a gente perceber a invasão Digitar F menu ali E tirar tudo instantaneamente Inclusive dá para tirar os PVP Da hora aqui em cima Eu fiz na mesma altura do castelinho Então você pode pular daqui para cá Subir as escadinhas Aqui assim também tem o lugarzinho Que você sobe para camperar E tacar flecha nos caras Tem uma valetinha aqui do lado Nossa aqui você não pode cair Se cair aqui já era Meu amigo Tu está atrapado E por sinal Eu também né O cara vem atrás de mim Eu já fiz isso Muito obrigado inclusive Me ajudou a demonstrar É justamente para isso Que esse buraquinho serve Se a top cair aqui Tem 10 caras correndo atrás de mim Por exemplo É só eu fugir né Lá do outro lado Também tem a mesma coisa Vai lagar um pouquinho O PVP aqui né Também está cheio de vaca Mas é simples É só eu correr Para essa trapzinha Botar o bloco aqui Pronto Escapei já Ninguém me pega Aqui O cara vai tentar creepar Pera aí Pera aí Que agora o bagulho Ficou sinistro Calma 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 Fechou todas as entradas Cadê esse cara Bom ele pegou o creeper na mão Mas acho que ele não vai ser louco Ele fazer isso Sério Creepar a vaca Cara E mesmo que o cara bota o creeper Aqui de baixo para cima Vai explodir o que 10 vaca Vou ter que provar Senão vai ter gente fazendo merda ali Achando que vai lucrar Olha só O preço da vaca Calma aí Uma vaca É 72 mil Se eu não me engano É isso mesmo Olha lá Super zoom 72 mil Agora vai Digamos que vai explodir 10 vaca E vai dropar 5 Tu vai pegar aqui Uns 500k No máximo Cara Nem isso Agora Olha o preço do creeper No mercado Vamos dar uma averiguada Aqui 4 milhões Tu vai gastar 10 vezes mais do que Tu vai lucrar Pegando vaca Então não creepa Não creepa A farm pública Aproveita e faz igual Os carinha aqui Vem farmar Explode o PC De tanto drop no chão Ô espertinho Tem que matar Sem flame Que aí dá pra vender Os drops Carne assada Não tem nem como vender Mas enfim Se tentarem creepar A farm pública Não vão lucrar nada Vão ter preju Se tentarem invadir No canhão Vou tirar todos os spawners Então nem pense nada disso Só vem aqui Aproveitar e farmar Caso você não joga No servidor Só deixa o likezinho Aí no vídeo Que já tá de bom tamanho E é isso Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final E valeu Fala nice Tchau 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 Tchau